Tem um homem da pele clara, da barba escura, que todo dia 5 e meia da manhã, ao despertar do celular, ele levanta. Esse homem, ele pega uma foto sua e ele vai pra um cômodo da casa dele, sabe por quê? Escuta, entre 5 e 5 e 30 de todas as manhãs, eu vejo um homem moreno da pele clara, moreno claro, barba bem feita. Esse homem, ele pega a tua foto e ele vai pra um quarto, ele vai pra um cômodo da casa com a tua foto, sabe por quê? Isso bem cedo, ao cantar do galo, tem um motivo, escuta que eu vou te revelar aqui. É muito forte essa revelação. Hoje é 15 de novembro, quarta-feira, e esse homem, ele é conhecido de você. Você sabe muito bem quem é ele, escuta isso daqui. Coloca o seu nome nos comentários antes de eu te entregar esse mistério de Deus, que eu quero orar por você, pela tua casa e pela tua vida. Coloca o teu nome, fortalece o profeta com o coração, com uma estrela comigo e o Senhor te retribuirá. Esse homem, ele já passou pela tua vida e ele não soube te valorizar. Não houve conexão entre vocês. Ele brincou com o teu sentimento, não valorizou o teu coração. E me revela a Deus que esse relacionamento acaba e ele começa a perceber o tamanho da borrada que ele aprontou, que ele fez, o tamanho do erro dele. Ele começa a ver que não foi superficial, mas foi profunda a ferida que ele deixou no teu coração. Só que Deus é justo, a justiça divina não falha. A justiça da terra falha, mas a divina não. Esse homem, ele começa a se sentir mal. O Senhor começa a incomodar ele. A consciência pesa. Os ombros ficam pesados com o tamanho da culpa e do remorso de ter desprezado e perdido a mulher da vida dele. Esse homem percebe que longe de você ele não vai conseguir ser feliz e ele vai recorrer, pedir ajuda a uma mulher que ele considera muito. Eu vejo uma mulher antiga, anciã, como se fosse mãe, avó. E essa mulher diz pra ele, filho, é só Deus quem pode restaurar. Há situações em nossa vida que é só Deus quem pode nos ajudar. Faça o seguinte, entre em uma campanha de oração pela vida dessa mulher pra que Deus pelo menos restaure a comunicação entre vocês pra você pedir perdão. Dobre o seu joelho todo dia entre 5, 5 e meia e olhe a Deus pedindo restauração. E esse rapaz, ele tá tão arrependido. Ele quer tanto conseguir falar contigo mais uma vez. Que ele está fazendo esta campanha, ele está em propósito de oração. Ele nem sabe, ele nem sabe muito como fazer isso, mas porque aconselharam ele, ele tá fazendo. Ele coloca a tua foto, dobra o joelho e diz, Deus, mesmo que eu não fique mais com ela. Mas que pelo menos eu consiga conversar com ela e pedir perdão por tudo que eu fiz. Pelo tanto que eu a maltratei. Pelo tanto que eu a machuquei. E o Senhor tá dizendo que haverá sim. Um momento que vocês estarão frente a frente. E é esse momento que Deus vai operar um grande milagre.